O olímpico eu vou se alimentar Ele é salva-se inteiro pra mim Escolhava meu, meu velho é dia Mas se não você pode me fazer feliz Afora soca, meu beijão Eu não tosse no momento em que sozinho Eu não tosse no momento em que sozinho Eu não tosse no momento em que sozinho Ai que saudade que eu sinto como soma do perigo, eu sou o seu bem Ai que saudade que eu sinto como soma do perigo, eu sou o seu bem Eu me deixo meu bem, vou de barra a sua, fai a sua, fai a sua, fai a sua, fai a sua Eu tô feliz, eu tô, na Tailoria, na Cantão de Verdades, Fabio Em paz do morro, senta a voz Eu disse que vai ter novinho Vai, 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 vai Só tem balação no Brasil Eu disse que vai ter novinho Vai, 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 vai Vai, vai, vai Só tem balação no Brasil Só tem balação no Brasil Tchau, tchau.